Operado do surto da semana passada, conta pra gente. Sem problemas, o que aconteceu, a obstrução intestinal, chama-se aderência, tudo é consequência da facada, tendo em vista a remoção do intestino por duas vezes, em cirurgias que foram feitas após o dia 6 de setembro de 2018. Então, qualquer coisa que eu coma, que fuja um pouco da dieta, que me recomendo, e eu não sou um bom aluno nessa questão, essa possibilidade existe. Graças a Deus, estou bem, não foi preciso fazer a cirurgia e estamos prontos, estamos aí na frente aqui da presidência, comandando os destinos da nação. Presidente, o senhor comentou ontem que o senhor vai fazer uma mini reforma aniversarial, no início da semana que vem, o senhor já pode confirmar alguma coisa, o que deve mexer, já tem toda uma conversa aí na imprensa, né, sobre nomes, o que o senhor poderia nos adiantar? Não, eu fiz uma há poucos meses e só ficaram sabendo no dia, né. Essa, como não tinha problemas falar, eu não nos preocupamos com possíveis vazamentos. Mas, realmente, deve acontecer a semana que vem, está praticamente certo. Nós vamos botar um senador aqui na Casa Civil, que pode manter um diálogo melhor com o Parlamento Brasileiro. O general Ramos está na Casa Civil, continua sendo ministro palaciano, vai para a Secretaria-Geral. E o Onyx, que eu chamo de Coringa, né, ele vai para um novo ministério, que não vai ser aumentado o número de ministérios. Como o Banco Central perdeu esse status há dois meses, nós restabelecemos 23 ministérios e vai ser o Ministério do Emprego e Previdência. Esse que é o quadro pintado aqui agora, nenhuma mudança drástica no meu entender. Eu acho que melhora a interlocução com o Parlamento e nós continuamos, dentro da normalidade aqui, conduzindo o destino da nação. Presidente, o senador Silvio Nogueira, então, confirmado para a Casa Civil. A princípio é ele, eu conversei com ele já, ele aceitou. Ele está em recesso, chega de Brasília segunda-feira, converso com ele, acertamos os ponteiros, né, e a gente toca o barco. É uma pessoa que eu conheço há muito tempo, ele chegou em 95 na Câmara, eu cheguei em 91. E eu fui mais da metade do meu tempo, de 28 anos de parlamentar, eu fui do Partido Progressista, que é o partido que está o Silvio Nogueira. Então, não temos, não vamos ter problema nenhum no tocante a bem conduzirmos, né, as questões afetam a Casa Civil. E a Casa Civil é o Ministério mais importante nosso. É o que trata, inclusive, da coordenação entre os ministérios. Então, é uma pessoa que nos interessa pela sua experiência, que pode, no meu entender, fazer um bom trabalho aqui. O senador, aliás, o general Luiz Eduardo Ramos, até fez uma brincadeira ontem, falou que foi atropelado por um trem, mas o senhor já conversou com ele, ele estava, inclusive, no solo do Flamengo ontem? Estava, estava comigo lá. Na área militar é assim, né, a gente costuma tomar algumas decisões sem ouvir muita gente. Se bem que o Ramos está todo dia aqui, cinco, seis vezes comigo. Ele sabe qual é o comportamento e a nossa intenção. Ele usou uma força de expressão. O trem seria se ele saísse do Ministério, né, fosse dispensado. Ele não saiu. Ele continua sendo ministro. O Ministério é importante que ele ocupa também, até chama-se Ministro Palaciano, está o tempo todo em contato conosco. E esse Ministro Palaciano sempre traz informações de outros ministérios. Então, o Flamengo, é meu amigo, desde 1973, quando entramos juntos na Escola Paratória de Cadeiros do Exército, e vai continuar sendo uma pessoa muito importante para nós aqui. E sobre emprego e renda, presidente? Ontem o ministro Paulo Guedes falou que essas mudanças vão nessa direção de emprego e renda, a recriação do Ministério do Trabalho, agora com 23 ministérios. O senhor achou a necessidade de fazer essa mudança? Primeiro, não estamos criando, né? Perdemos o Ministério do Banco Central, né, que tinha estácio, e partimos para outro. O que aconteceu no ano passado? Foi, no meu entender, uma política não muito bem conduzida, né, de lockdown, feche tudo, fique em casa, economia te vê depois. E nós tivemos muito trabalho aqui para manter empregos formais. Os informais, a gente não tinha como manter. Quando você fecha tudo, essas pessoas que vivem de pico, né, muitos para trabalhar de manhã para comer de noite, perderam sua renda. Fomos obrigados aqui a fazer, a apresentar uma alternativa, no caso do auxílio emergencial, mas tem que acabar um dia, né, porque a nação não tem como suportar a despesa anual com auxílio emergencial. Você pode ver, o ano passado, de auxílio emergencial, nós gastamos mais que 10 anos de Bolsa Família. Então, o gasto astronômico ultrapassou a 300 bilhões de reais, o gasto com essa rubrica. E o país tem que voltar à normalidade. Então, esse novo Ministério de Emprego e Previdência vai cuidar dessa questão. E ele tem mais liberdade, tem mais meios para tratar esses assuntos. Então, você vê, o Paulo Guedes, ele tem um ministério enorme. Ele agregou cinco ministérios no passado, quando assumiu. É um esforço enorme para manter aquele ministério funcionando. E ele mesmo concordou com a tirada dessa parte, né, que é o antigo Ministério do Trabalho e da Previdência, para passar para esse novo ministério. Dá uma certa, uma descompressão no Paulo Guedes, e deixa o Onyx e o Lezoni tratar dessa questão importantíssima. Precisamos, sim, além de recuperar empregos, né, buscar mais alternativa para atender aos desassistidos. Não é da pasta do Onyx a questão do Bolsa Família, é do João Roma, o nosso deputado lá da Bahia. Mas trabalho é perfeitamente afinado. Pretendemos, sim, termos o Bolsa Família, a partir de novembro, de no mínimo 300 reais. Isso equivale a um aumento um pouco acima de 50%, que hoje em dia a média do Bolsa Família está de 192 reais. Então, esse ministério vem para ajudar. Realmente, não vai pesar em nada as finanças nossas, não custa nada, não vamos criar cargos, e apenas uma mudança, né, de uma parte, duas secretarias do Ministério da Economia, para esse novo ministério. Eu gostaria de que o senhor explicasse até melhor para o nosso ouvinte, para a população brasileira, a questão do fundo eleitoral. Explicando, o fundo eleitoral financia campanhas políticas, o Congresso aprovou, dentro da LDO, uma previsão de 5,7 bilhões de reais, o senhor já disse que vai vetar. O que o senhor está imaginando que vai acontecer, presidente? Um valor menor, algo entre 4 milhões, 5,6 bilhões de reais, o que o senhor imagina? Olha, esse fundão, tem dois fundos eleitorais, um normal, que todo ano os partidos recebem, e um fundão, é um extra, para ajudar por ocasião das eleições. Esse fundão foi criado em 2017, quer dizer, não foi criado no meu governo. E o que diz a lei? Foi estipulado um valor na época, e a lei diz que, a cada dois anos, esse fundão é corrigido, né, e entra na LDO. Quem faz essa correção é a Receita Federal, entra na LDO, é aprovado, obviamente, e depois, no orçamento, no final do ano, ele é concretizado. Aí eu tenho que ser obrigado a sancionar projetos nesse sentido. Se você ler o artigo 85 da Constituição, fala dos crimes de responsabilidade. Por exemplo, um deputado ou senador pode votar o que bem entender, sim ou não. Não tem problema nenhum, porque eles são invioláveis por quaisquer palavras, opiniões e votos. Eu não posso sancionar ou vetar o que vem na minha cabeça. Eu sou obrigado a cumprir a lei. Então, por ocasião das eleições do ano passado, eu sancionei esse fundão, que era um valor bem menor. Resolver agora, dar uma certa engordada nesse fundão. Aí abriu oportunidade de eu usar da discricionalidade para sancionar ou vetar. Nós achamos aqui, a economia achou, e a população toda achou também que um exagero, 5,7 bilhões de reais. Então, o veto da nossa parte haverá. O que o parlamento pode fazer? Pode derrubar o veto ou pode buscar uma outra alternativa. Se for em cima da alternativa da lei de 2017, que ultrapassaria, cheguei a próxima 4 bilhões de reais, que é um valor também assustador, eu daí seria obrigado por força do artigo 85 da condição, é sancionado. Então, o clima está aí. No meu entender, da minha parte, não há nenhum problema com o parlamento. Quantos projetos meus, medidas provisórias minhas, chegaram ao parlamento e foram completamente modificadas ou simplesmente foram arquivadas? Sem problema. Da outra parte, não é porque o parlamento resolve fazer lá alguma coisa e que chega para mim, eu sou obrigado a sancionar em nome da harmonia dos três poderes. Isso não existe. Então, nós resolvemos, em nome do bom trato com a coisa pública, o respeito ao dinheiro do contribuinte, e vetar esse valor. Então, a gente volta esse problema para o parlamento. O parlamento decida. Agora, você perguntar para qualquer pessoa na rua, qualquer, desculpa aqui, eu sei que eu vi uma entrevista na Rádio Jovem Pan, Pingo nos vídeos, deu 99,7% favorável ao veto. Nós devemos ouvir o povo. Gente, eu não quero polemizar em cima disso daí, eu queria fazer campanha política em cima disso. Mas você pode ver, com essa importância, 6 bilhões, você leva água para todo o Nordeste. Você conclui uma obra importantíssima para a região norte, Porto Velho, Manaus. Você consegue recapiar uma parte considerável das rodovias federais pelo Brasil que estão em perto do estado de conservação. Então, muita coisa pode ser feita com recurso dessa magnitude. Então, apenas isso, mais nada. Prefeito, isso só depende do voto impresso, né? Por que o senhor acredita que se não tiver o voto impresso junto com a unha eletrônica, teremos fraudes? Ou, pelo menos, as chances são grandes de fraude? Na semana que vem, vai ser na quinta ou na sexta-feira. Nós vamos apresentar aqui o que aconteceu no segundo turno por ocasiões das eleições de 2014. Aécio Neves e Dilma. E vai ser uma apresentação bastante objetiva para todos entenderem da inconsistência, da vulnerabilidade e de uma coisa inacreditável. Eu acho que nós temos aí várias ciências, né? E podemos falar em probabilidades. Então, eu costumo dizer, você não pode pegar uma moeda como essa daqui e jogar para cima 231 vezes em todas essas oportunidades de alternar cara, coroa, cara, coroa, cara, coroa. Isso eu não vi, eu mandei fazer o cálculo aqui, mas equivale a você ganhar algumas vezes na Mega Sena sozinha de forma consecutiva. Então, isso aconteceu porque, por ocasião das eleições de 2014, o TSE disponibilizou a apuração minuto a minuto. Então, isso, 231 vezes são 261 minutos. Então, você comprova só ali claramente que houve uma interferência externa. Eu não estou acusando os servidores do TSE. Eu não posso admitir que meia dúzia pessoas têm a chave criptográfica de tudo e essas meia dúzia pessoas de forma secreta contem os votos numa sala lá do TSE. Isso não é admissível. A própria Constituição fala em contagem pública dos votos. O que nós queremos? Olha o que eu estou querendo. Estou querendo transparência. Nada mais além disso. Não podemos terminar umas eleições de 2022 e o povo aí ficar na dúvida, né? Será que esse cara ganhou? Será que o processo foi limpo? Foi transparente? E eu vou demonstrar em parte, aguardo mais uns dados ainda, da minha eleição que, no nosso entendimento, nós ganhamos no primeiro turno. nós vamos mostrar um quadro, não temos um minuto a minuto, nós vamos mostrar um quadro quando se cristaliza na tela do seu computador aí, ou na televisão. Não é possível naquele momento eu ter 49% dos votos, onde quase tudo estava apurado no Nordeste, quase nada no Sudeste, e a gente passar de 49% para 47%. Isso é estatística, isso é matemática, é coisa simples, qualquer um entende. Agora, o que nós queremos é que a alma, a essência da democracia se faça valer. Ou seja, em quem você, Denise, votou, o voto vai ser computado exatamente para aquela pessoa. O senhor, claro, tem que passar isso pelo Congresso, se não passar, o senhor considera a hipótese de mim para a reeleição? Olha só, o que eu posso te falar? estava também encaminhado a proposta para tramitar na Câmara dos Deputados. De repente, o ministro Barroso, do nada, presidente do TSE, vai para dentro do parlamento se reunir com líderes partidários. Bem, nos dias seguintes, o que muitos desses líderes fazem? Troca os integrantes da comissão, troca os integrantes da comissão e coloca lá parlamentares contrários à aprovação desse projeto. Ou seja, eles querem ver esse mato, o projeto na comissão. Então, isso é uma interferência clara do senhor ministro Barroso no processo legislativo. Ele tem medo do quê? Ele está apavorado por quê? Ele está refém, estaria refém de alguém? Acredito que não, mas é um dado bastante preocupante. Agora, uma coisa, me permite que voltar um pouquinho atrás sobre o fundão, porque de imediato, foi aprovado por ocasião do fundão, na verdade, foi aprovado a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentais. Então, quem votou na LDO foi rotulado, foi acusado de ter votado favorável ao fundão. E não é verdade. Eles aprovaram a LDO. quando chegou a hora de pedir um destaque e votar em separado o fundão, o presidente em exercício na Câmara que estava conduzindo o trabalho naquele momento, atropelou o regimento e não deixou que parlamentares expusessem o seu voto na questão do fundão. Então, a grande justiça foi feita com parlamentares que aprovaram a LDO. Eu lembro da Línia Isleute, aí do seu estado do Paraná, que mandou uma mensagem para mim, que estava sendo criticada por ter aprovado o fundão. Ela não votou para aprovar o fundão. Ela votou para aprovar a LDO. O fundão estava no meio e estava previsto uma votação separada para o fundão. Mas tudo bem. Então, a questão de eleições. Quando você tem eleição no teu prédio, na placíndico, numa escola, você quer que esse voto aí seja realmente levado a sério. E se não for levado a sério, você anula a eleição e faz outra. Nós estamos antecipando a possíveis problemas. Nós queremos é que o voto dado por qualquer brasileiro seja contado para o seu candidato. e não uma maquininha que, se você quiser auditá-la, toda vez que você apertar o botão novamente vai dar o mesmo resultado, é uma maquininha que não tem como ser auditada, diga quem ganhou as eleições no Brasil. Vocês sabem os interesses externos dentro do nosso país, os interesses internos pela luta de poder dentro do Brasil. Então, não podemos abrir essa oportunidade para que alguém com menos voto ganhe eleições. É só isso, mais nada. Estamos com bastante antecedência advertindo que nós não queremos o caos, não queremos problema nenhum por ocasião das eleições. Presidente, vamos falar um pouquinho de vacinação. Há muitos brasileiros preocupados em relação à vacina. Como está o ritmo da vacinação no país, já foram distribuídos em torno de 160 milhões de doses de vacina. Eu acredito que mais, acredito não, mais da metade da população recebeu pelo menos a primeira dose. Sabemos dos problemas que a vacina chinesa, a Cronavac, vem ocasionando em alguns países, como Chile, por exemplo, e aqui no Brasil também. Pessoas que tomaram duas doses e foram infectadas ou até reinfectadas. Então, a eficácia da Cronavac está lá embaixo, realmente. Nós, desde o primeiro momento, foi uma decisão minha, junto aos nossos ministros, vacina, só compra depois de aprovado pela Anvisa e só paga depois de recebê-la. Isso aí foi uma maneira que nós tomamos desde o início para evitar qualquer possibilidade de fraude. Bem, a primeira vacina aplicada no mundo foi em dezembro do ano passado e o Brasil, no mês seguinte, em janeiro de 2021, começou a aplicar a vacina do Brasil e todas as vacinas foram compradas pelo governo federal. Nenhuma foi comprada pelo governador ou pelo prefeito. Se bem que vários deputados e senadores, entre eles Romar Aziz, Renan Calheiros, o Renil do Calheiros, o irmão dele, o Randolfo Rodrigues, tentaram, via emenda, alterar uma medida provisória nossa de modo que governadores e prefeitos pudessem comprar a vacina sem Anvisa e sem licitação. Então, não quero generalizar, mas com toda certeza alguns chefes executivos poderiam fazer a farra com isso. Então, nós evitamos dessa forma. Botamos também mecanismo, desde antes de falar em vacina, de controle, de compliance em todos os ministérios. Os primeiros ministérios que receberam isso foi exatamente o da saúde e, esqueci outro ministério aqui, foi o ministério da agricultura. Então, a procura de fraude é zero da nossa parte. Não é justo você acusar o governo de propina quando uma sequer vacina da Covaxin foi adquirida. Nenhum real foi pago. Isso não é justo fazer isso aí. Querem nos colocar num rol de governo corrupto igual o de governos anteriores. Estamos há dois anos e meio sem qualquer denúncia de corrupção em nosso governo. E se porventura ocorrer, nós seremos os primeiros a buscar uma maneira de apurar e, se for o caso, punir os responsáveis. Então, a questão da vacina a gente, com toda certeza, até novembro desse ano, acho que até antes, outubro, todos os brasileiros que forem voluntários, que quiserem tomar a vacina, terão essa oportunidade. Agora, hoje, eu estive em São Paulo, há poucos dias, baixado lá, e me inteirei melhor do que o que está acontecendo com a vacinação em São Paulo. O povo chega nos postos de saúde e pergunta qual vacina tem aí. Se a Coronavac, a chinesa, eles não estão querendo tomar. Estão optando pela Pfizer ou AstraZeneca. Então, a vacina está à disposição do povo. Você pode ver, quando eu decidi pela Copa América no Brasil, o Renan Calheiros, na CPI, no mesmo dia, falou que era a Copa da Morte. Nós terminamos a Copa América semana passada, o número de mortes reduziu bastante. Então, você pode ver, a vacina está aí, eu defendo o tratamento precoce, não sou médico, mas fui tratado de forma precoce, não tive problema nenhum, bem como mais ou menos 200 servidores aqui do prédio que eu estou ocupando, fizeram uso de medicamento para tratamento precoce, mesmo sem comprovação científica. Assim como as vacinas, até hoje, a Coronavac não tem comprovação científica, essa não tem problema usar. Agora, o tratamento precoce tem problema. Então, foi politizado isso e eu entendo, eu, que muitas vidas poderiam ser poupadas se não tivesse tido essa politização e essa investida apenas em cima da vacina. Outras formas de tratar a Covid deviam se fazer presente. Bem, um quadro mais amplo, não é isso, esperamos aí brevemente ter a população toda que se voluntariar vacinada e o Brasil voltar à normalidade o mais rápido possível. Eu tenho uma postura crítica presente em relação à CPI da Covid. O senhor se supreende a cada dia, são denúncias, como é que, qual o seu dia a dia em relação à CPI da Covid? Não, tem pessoas minhas que assistem, que eu não posso perder tempo com a palhaçada que acontece lá e me traz informações mais importantes. Cada dia tem uma narrativa, serve se lembrar. Começou primeiro hidroxicloroquina. Olha, nós devemos dar liberdade para o médico. É o tratamento off-label, fora da bula. Isso defende o Conselho Federal de Medicina. O tratamento, a liberdade ao médico decidir. quando começou o primeiro problema com o Mandetta aqui, foi exatamente em cima disso. Ele era contra o tratamento precoce e o protocolo dele dizia que qualquer um infectado deveria ir para casa e ao sentir falta de ar, procurar um hospital. eu perguntei para ele, Mandetta, quando uma mulher sente que tem algo no seio, que infelizmente é uma coisa gravíssima, um homem tem na próstata ou qualquer outra doença, quando uma pessoa vê que está com 38 graus de febre, ele procura imediatamente um tratamento. Ele não espera chegar a 40 graus de febre. Não espera aumentar o tumor no seio ou quase que obstruir a urina do homem para procurar um médico e constatar que está com câncer de próstata. Ele tem que tratar imediatamente, porque essa doença, a Covid-19, tem que ser tratada apenas em fase hospitalar. Ele volta para o hospital para quê? Para ser entubado. Para ser entubado, tudo agora passou a ser um medicamento e eu comecei a pesquisar, antes do Mandetta até, que é a preocupação do Mandetta é comprar respiradores. Eu vou repetir aqui. A preocupação dele é comprar respiradores. Dá para entender um pouquinho do que eu estou falando. Nós começamos aqui a ver o que poderíamos fazer fora do protocolo do Mandetta. E ele estava com uma popularidade lá em cima. Ele era o garoto propaganda da Globo. Vivia três, quatro horas por dia dando entrevista para a Globo. Não trabalhava mais. E eu orientei ele, como chefe dele, a maneira que ele devia se afastar um pouco da mídia, passar para uma hora no máximo por dia e trabalhar mais e buscar alternativas. Bem, como não foi possível convivermos em harmonia, lamentavelmente foi obrigado. Lamentavelmente não. Foi obrigado a demiti-lo. E tocamos o barco. E o que eu posso falar para você? Temos alternativa, existe. Há uma pressão enorme, um interesse enorme da indústria farmacêutica em não ter um tratamento barato para esse problema. Você pode ver, Israel vai começar a produzir o spray nasal. Tivemos lá, apoiamos muito da imprensa, que eu mandei uma comitiva minha para lá para ver esse caso, entre outros que tínhamos com Israel, acordos, etc. Mas o vírus está aí. Desde o começo, eu falava que tínhamos que aprender a conviver com o vírus, infelizmente. E devíamos atacar a questão do vírus e o desemprego de forma simultânea com a mesma responsabilidade, porque a fome também mata. Bem, eu acredito que mais cedo ou mais tarde, o mundo apresente aí o remédio para a Covid e nós aqui aprendamos a conviver com ele, como outra gripe qualquer, como outro problema qualquer que tiveram no Brasil e convive entre nós por muito e muito, convive por nós até hoje. Gente, eu lhe pergunto, se o comando das ações da pandemia estivesse exclusivamente nas mãos do governo federal, e não também nas mãos de governo e municípios, né, nos estaduais, como é que o senhor teria conduzido a pandemia até isso? O que o senhor teria feito diferente? Olha, eu falei para vocês o que faria diferente, né? Desde o começo, lá atrás, eu falava que não teria lockdown comigo. Eu não fecharia o comércio. Eu tinha que buscar uma proteção para aqueles que tinham comorbidades e mais idades. Não fecharia escolas. Eu não estou falando agora, eu falava lá atrás. Eu apanhava muito. Talvez eu tenha sido o único chefe de Estado no mundo que teve um comportamento como esse. Agora, o que levou o Supremo Tribunal Federal a tirar poderes de mim? E agora, querem me responsabilizar por mortes. Se o poder, as rédeas para conduzir essa política não estavam em minhas mãos. Na verdade, estavam na mão de prefeito. Então, eu, por exemplo, eu poderia fechar o Brasil todo, fazer um lockdown nacional como alguns setores da sociedade, alguns parlamentares, defenderam que eu devia fazer isso aí. Mas não fiz isso daí. Eu agi exatamente na contramão deles. Não por ser oposição a eles, mas por estar melhor preparado, no meu entender, das informações que eu tinha, de como conduzir essa questão. Agora, muitas mortes poderiam ter sido evitadas. Sim. não foi feito com tratamento precoce ou tratamento imediato. Você pode ver, quando eu zerei os impostos federais da vitamina D, eu apanhei muito. Agora, a vitamina D ajuda você a se prevenir ou melhor enfrentar a questão do vírus. Quando eu falei lá atrás que pela minha condição física, pelo meu passado de atleta, eu não teria problemas com a COVID, o que eu mostrei de uma população. Que a melhor forma, a melhor forma de você evitar problemas maiores com qualquer doença é você cuidar bem do seu corpo. Apanhei muito também. Tá certo? Então, tudo que eu falei no passado era contestado, virou uma guerra. Virou, parece que uma forma de tentar atacar para tirar o governo daqui. Me tirar dessa cadeira. E o objetivo não era salvar vidas, era o poder. Como acontece com a CPI, atualmente, ela pega pessoas, celulatários, que procuraram aqui, se encontraram aqui em Brasília e buscaram uma maneira de vender um terreno na Lua. Quem tinha, em fevereiro, março, quase 100 milhões de doses de vacina para vender? Ninguém tinha. Agora, havia uma pressão enorme de todos, para que nós comprassemos a vacina a qualquer preço, independente da Anvisa. Muitas dessas pessoas acabaram procurando o Ministério da Saúde, fizeram não mais que uma reunião lá. E, logicamente, foi abandonada essa proposta e não existia. Você queria acreditar que um cabo da nossa gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais, em fevereiro, março, tinha 400 milhões de doses de vacina para vender? e acreditar em Papai Noel. Inclusive, com propina de um dólar por vacina. Seriam 400 bilhões de dólares. Vezes 5 reais, que o preço do dólar seria 2 bilhões de reais. Não existe. Não existe. Eu posso adiantar uma coisa, e primeiro a mão para você, que é um furo jornalístico. Chegou a documentação para nós, não vou entrar em muito detalhe. A empresa que fabrica a Coronavac, da matriz que fornece o IFA, é na China, oferecendo para nós agora, essa vacina a 5 dólares. Eu pergunto a você, porque o que nós fizemos de imediato? O Queiroga conversou comigo, encaminhamos esse oferecimento de vacina para a CGU, Controadoria Geral da União, ontem encaminhamos ao Ministério da Justiça e hoje encaminharemos ao Tribunal de Contas da União para que seja investigado. Por que metade do preço agora? O que aconteceu com o Butantan? E outro, o Butantan também foi oficiado por nós, para que isso explique, porque a matriz nos oferece a vacina pronta a 5 dólares e eles, o Butantan, ao receber o IFA da China, nos revende a 10 dólares a vacina. Pode ser que não haja nada de errado nisso tudo, mas o Butantan nunca nos deu, nunca nos apresentou as planilhas de preço, o custo final de cada vacina. Só diz que o custo final não, não diz a, é toda a cadeia do custo final da vacina, apenas diz que são 10 dólares. Então, temos agora sim uma questão para ser investigado. Pode não ser nada? Pode, mas pelo que tudo indica no momento, é algo assustador que vem acontecendo lá no Butantan. Você vê que a sua oferta e o governo já respondeu, 5 dólares, o que vocês vão responder? Não é de imediato a resposta. É todo o nosso cronograma de vacina está aí. Acabei de falar para você que a Coronavac não deu certo no Chile. Aqui no Brasil, em São Paulo, eu sei que vocês são do Paraná, mas seus colegas jornalistas podem procurar os postos de saúde em São Paulo e ver que o povo chega lá, o pessoal pergunta, qual vacina tem? Se é a Coronavac, a tendência é não aceitá-la. Então, a resposta, vamos conversar de novo com o Queiroga hoje, o primeiro momento é investigar esse oferecimento da Coronavac. Não adianta a gente comprar mais X milhões de doses da Coronavac se a população aqui não quiser tomar. A vacina é algo sério. Nós acreditamos que a vacina tem que ser voluntária, tem que passar pela Anvisa, porque não podemos nós aqui oferecer algo para a população que não tenha garantia. Não é nem uma certa, é uma garantia. E temos trabalhado nesse sentido. Então, acredito que em poucos dias a CGU, a Justiça, o TCU possa nos dar a resposta sobre esse contrato. obviamente, o que interessa para nós, ao continuar usando a Coronavac no Brasil, comprar diretamente da China por metade do preço do que pagar o dobro no Butantan. Deixo bem claro, não estou acusando de corrupção, de desvio, de nada. Apenas uma documentação aqui que nos traz aqui uma certa, uma enorme preocupação do que aconteceu, acontece no Butantan. Algumas das denúncias de irregularidades atingiram o seu líder de governo, o deputado que é aqui do Paraná, o deputado federal Ricardo Barros, do Progressistas. Será que acredita que está ocorrendo, ele está querendo falar na CPI, está ocorrendo alguma injustiça em relação ao Ricardo Barros? Olha, é impressionante que ele tem que recorrer à justiça para poder ser ouvido na CPI. A honra dele é jogado na lama por pessoas que não têm qualquer credibilidade perante a opinião pública. E ele, mais do que o direito dele, a CPI tem o dever de ouvi-lo. Eu pergunto, por que deixá-lo sangrando sem resposta? Ele é a pessoa certa para estar na CPI. E a CPI, já que eles têm tanta convicção que o nosso governo fez coisa errada, é o momento de inquirir e tirar informações do Ricardo Barros. Até o momento, eu não tenho nada contra o Ricardo Barros. Tanto é que eu não afastei da liderança do governo. Eu não posso, por denúncias, afastar as pessoas. Tem que ter, realmente, alguma materialidade nessa denúncia. E até que se prove o contrário, o Ricardo Barros continua no meu governo e ele continua tendo credibilidade para tratar de assuntos nossos dentro do Parlamento brasileiro. Presidente, o que se fala da sua relação com o Centrão? Ah, o presidente está em crise, não está conseguindo o apoio, por isso está colocando o Ciro Nogueira. como é que é o seu relacionamento, até para a gente entender o relacionamento do governo federal com os partidos de centro? Olha só, o Centrão é um nome pejorativo. Eu sou do Centrão. Eu fui do PP metade do meu tempo. Fui do PTB, fui do, então, PFL. No passado, integrei siglas que foram extintas, como o PRB, PPP. O PP lá atrás foi extinto, depois ele nasceu novamente da fusão do PDS com o PPB, se eu não me engano. Tanto sigo aqui. Agora, nós temos 513 parlamentares. O tal Centrão, que eu chamo de pejorativamente disso, são alguns partidos que lá atrás se uniram na campanha do Alckmin. E ficou, então, rotulado o Centrão como algo pejorativo, algo danoso. A nação não tem nada a ver. Eu nasci de lá. A Tereza Cristina é do PFL, atualmente, Democratas. O Anjo Lenzoni também é do Democratas. O Silvio Nogueira, que deve integrar o seu governo, é do PP. São um pouco mais de 200 pessoas. Se você afastar esse partido de centro, sobe 300 votos para mim. Se afasta cento e poucos parlamentares de esquerda, PT, pessoas do IB e pessoal, eu vou governar com o quinto da Câmara? Não tem como governar com o quinto da Câmara. Agora, todo e qualquer partido tem gente boa, tem gente que não está muito interessada em fazer a coisa certa. Agora, eu tenho, tenho e pretendo, dentro das quatro linhas da Constituição, buscar apoio dentro do Parlamento. Então, da minha parte, não tem problema nenhum colocar aí, caso se concretize, vou conversar com o Silvio Nogueira na segunda-feira, colocar para dentro do governo. Que é a pessoa, no meu entender, mais adequada a conversar com o Parlamento, dada a vivência que ele tem, desde 95 dentro da Câmara, dadas as funções que ocupou, e a pessoa mais adequada, mais certa para conversar com deputados e senadores. Nada mais além disso, tudo normal. Agora, se eu tivesse botado um militar, e já está o militar lá, no momento, é o Ramos, mas quando eu coloco um militar dentro do governo, há crítica também, mais um militar, bota um parlamentar, há um parlamentar. pessoal, se você tem crítica a deputados do centro, não vote mais nesses candidatos por ocasião das eleições do ano que vem. É simples a coisa. Agora, se você vota a pessoa no Brasil, eu converso com elas. E eu converso com todos os parlamentares que me procuraram até hoje, eu abri a agenda e conversei com eles. É o meu papel aqui. E nós continuamos trabalhando dentro das quatro linhas da Constituição. Tu não acha um ato meu fora das quatro linhas. Eu nunca falei em controle social da mídia. Muito pelo contrário. A mídia tem que ser livre e responsável acima de tudo. Para encerrar, eu só gostaria de perguntar do seu relacionamento com o governador Ratinho Júnior, que inclusive está no México hoje, vendo questões do transporte público. Você tem um bom relacionamento aqui no Paraná, não é? Um bom relacionamento com o Ratinho. O Ratinho, inclusive, ele tem... Você sabe quem é o melhor secretário do Ratinho? Eu vou dizer. É o presidente da República Nacional. Você pode ver. Antes de nós assumirmos, até a República Nacional, investimos um pouco mais de 100 milhões por ano. Basicamente, em projetos sociais. Quando nós assumimos, você pode ver, só o ano passado investimos 2 bilhões e meio. Então, o Ratinho está feliz com a primeira... com as duas pontes, com mais duas pontes com o Paraguai. Uma está quase pronta, quase pronta não, está chegando a 60%. Nós ampliamos a pista de Foz do Iguaçu. Já está na eminência de podermos aceitar pousos internacionais, coisa que turistas de fora do Brasil não é pousavam na Argentina, vão pousar no Brasil. Em torno de 40% da cidade do Noroeste do Paraná recebe obras da Itaipúbe Nacional. Então, todo e qualquer governador de Estado gostaria de ter não só da Itaipúbe Nacional, bem como uma administração como a nossa de Itaipúbe Nacional, que realmente é a administração séria. E mudamos como? No primeiro momento, o general Silvio Luna, lá em Itaipúbe Nacional. Depois, Silvio Luna foi para a Petrobras. Lembra do escarcel que a imprensa fez, as ações da Petrobras caíram 20%, que interferência, etc. Ele foi para lá. Foi para lá e está fazendo um bom trabalho. E colocamos no lugar do Silvio Luna outro general, o Ferreira. E quem não quiser que eu bote general do governo, vote em outro candidato no futuro, se bem que eu não estou fazendo campanha aqui e nem estou dizendo que vão vir candidato a nada, não. Eu boto gente mais chegadas a mim. Como o Lula, por exemplo, colocou o Dilma, o Temer, o VFHC, botou gente semelhante ao teu ciclo de amizade para ministérios estatais e bancos oficiais. Falar em bancos oficiais, permite um pouquinho mais. A Caixa Econômica Federal, que também no primeiro ano nosso, deu mais lucro que nos últimos dez anos que antecederam a administração do Pedro Guimarães. Olha os correios de tantos escândalos, uma empresa que praticamente dava prejuízo, um lucro muito pequeno, o ano passado deu lucro de um bilhão e meio de reais. Esse é o exemplo de administração séria, responsabilidade e se preocupar realmente com o futuro do seu país. Obrigada pela entrevista, agradeço o seu tempo aqui para a Rádio Banabete Curitiba e a gente fica à disposição, presidente. Um abraço a todos do Paraná. Muito obrigado.